Mas que em Calderão tem grandes mulheres de nome e de peso e que espero que outras, não só do Calderão, como daqueles de atua no estado da sede, que ele tenha essa coragem de estar aqui nessa casa com a vereadora genialda, que é uma vereadora e uma mulher que admiro muito pela sua coragem e pela sua defesa com os seus familiares que defendem muita garra. Também eu quero homenagear uma mulher muito especial, que é a minha mãe. Eu sempre falo para ela o que será de mim quando fizeram esse fogo. Porque a minha mãe é uma pessoa simples, com medo de um coração que é gratioso como toda mãe. Sabe a conceder. Então é uma ideia que eu quero agradecer a todas as mulheres daqui do nosso município. Quando o vereador Jurandir falou dos trabalhos de Calderão, eu também, eu tive um chapéu para a perfeita, parabenizo pelos seus trabalhos que estão sempre feitos lá. e me questiono de dizer que uma rua que nem morador tem, mas por conta dos problemas que a rua vem tendo, não tem condição de ninguém estar morando numa rua com todas as dificuldades. E o curatão, o famoso curatão, é, não é o curatão, o seu amigo, o meu irmão. Ele está realmente sendo contribuído, né? Estar com felicidade a todos os trabalhadores de Calderão. E ele também está apressado a perfeita que está se cumprindo com o que prometeu, né? E não é porque eu sou da base, da galera, da prefeita, que eu não vou dar os remédios porque ela merece. Quando está ruim, está ruim, não é isso? Eu ouviu sempre uma pessoa que chega em casa e diz, o prefeito vai se levantar. Está falando por acaso, fazendo não sei o que, fazendo não sei mais o que, fica assim, né? E aí, ele fala, abençoa ela. O povo merece. O povo voltou nela, apresentando que ela pudesse fazer alguma coisa. Então, todos nós temos a realismo. Espero que todas as obras que eu estou começando, e tenham um prédio. E, um pouco, o município, agradeço a Calderão também. Em questão da sua lâmpada, foi detectado que é um problema na rede, mas, antes de detectar esse problema, já havia a falta de lâmpadas, não é? Não vamos querer, para falar só, para ver ele, botar a culpa só em um problema geral, né? Já havia a deficiência da lâmpada. E, esperamos que, com esse problema sanado, na rede, que a reposição seja feita, uma razão impossível. Porque, diz assim, quando era um lugar para cá, um lugar não acontece nada, acontece assim. E diz que não acontece. Ele nos liga para cá, porque as pessoas, mas, as pessoas, acho que podem aproveitar, né? Pronto, também, a casa, semana avançada, quase, 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 quase. Temos um assalto, um rapaz que namora, com a menina na vizinha, e, aí, enquanto o rapaz entra um pouquinho, ele fica sozinho, dois anos e meia, tentava aprovar a volta desse rapaz. Então, a Rua Escura, é a rua que, infelizmente, eu moro, mesmo que eu venho sozinho, mas, não aconteceu nada de mais grave, mas, se bem que a gente está seguro, nem na zona rural, que é o lugar para cá, né? Então, eu também quero, falar para o presidente, que eu fiquei muito sentida, com o fato que ocorreu, quando minha filha, relatou o caso para mim, eu me acreditei. E, eu disse, foi uma forma de, pensei que fosse até boado, daí, depois, que ele sabia realmente, o brilho que o senhor e sua família correu, né? Liguei para o senhor, dizendo que eu sentia muito por o fato, e espero que, falhas parecidas, não aconteçam com nenhum de nós, né? Porque, é complicado essa situação, quando eu estava lendo, né? Tinha uma volta parada, até já ficou assustada. Vai, sei lá, meu cachorro, tu vai se dele, me dá uma escada, hein? Pois é, essas são as minhas simples palavras, e, muito obrigada.